A partir de terça-feira, dia 1º de setembro, as unidades de saúde da família de Sorriso voltam a atender normalmente os pacientes dos seus respectivos bairros. Desde o início da pandemia, algumas unidades foram fechadas para que profissionais da saúde pudessem atuar no combate ao coronavírus. Porém, a estabilização dos casos de covid-19 em Sorriso e a queda no número de atendimentos do hospital de campanha possibilitaram que as unidades de saúde retomem o atendimento normal. A gente passou por um período da pandemia onde nós tínhamos um fluxo muito grande de atendimento no hospital de campanha e por conta disso nós tivemos que remanejar alguns funcionários para ajudar nesse processo. Hoje a gente tem 18 unidades abertas e com essa tranquilidade que hoje a gente está conseguindo levar todo esse processo de pandemia, a gente conseguiu trazer novamente alguns funcionários que foram remanejados para o hospital de campanha para que a gente possa retornar com 25 unidades abertas a partir do dia 1º do 9º. Segundo a coordenadora da atenção primária da Secretaria de Saúde, Melissa Villela, por enquanto as unidades continuarão atendendo livre demanda sem agendamentos. Antes nós tínhamos um atendimento no período da manhã, algumas unidades realizavam agendamento e outras trabalhavam com livre demanda e à tarde nós trabalhávamos com os grupos, os grupos hipertensos, diabéticos. Então em todo esse processo nós tivemos que parar um pouquinho essa questão dos grupos no período da tarde, então hoje a gente está trabalhando com livre demanda por conta de toda essa questão da pandemia. Então a parte da atenção primária, de estar assistindo as crianças com mais frequência, ter um dia certinho para eles, as gestantes, os hipertensos, diabéticos, a gente teve que dar uma mudada nessa rotina da unidade. E como é que tem previsão para retomar esse atendimento? A gente, na verdade, acaba assistindo esse paciente ainda hoje, mas a previsão a gente não tem para voltar a essa rotina da unidade de saúde da família. Só após todo esse processo que a gente vai poder conseguir sentar e replanejar essa questão do atendimento aos grupos específicos. Melissa destaca que mesmo com a retomada dos atendimentos nas unidades de saúde, a população só deve ir até a unidade mediante extrema necessidade. A gente sempre orienta a população de buscar unidade mediante a sua real necessidade. Por mais que a gente tenha essa diminuição, a gente ainda tem o vírus circulando, por mais que a gente conseguiu controlar um pouquinho mais essa questão da contaminação, a gente tem que ter um pouco mais de cautela. E sempre estar atento às medidas protetivas e preventivas.